Olá, bom dia! Novidades no PIX. A partir de hoje, operações à noite passam a ter limite de mil reais. Visita ao Paraná. Presidente Jair Bolsonaro inaugura obras em aeroporto e uma central hidrelétrica no estado. Brasil na Expo Dubai. A abertura teve a presença do vice-presidente Hamilton Mourão e encontro de empresários com oportunidades de novos negócios. Segunda-feira, 4 de outubro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa falando da tradicional campanha do Ministério da Saúde, o Outubro Rosa, que alerta sobre a importância da prevenção do câncer de mama. O repórter Tiago Pimenta tem mais informações ao vivo pra gente, direto do Rio de Janeiro. Oi, Tiago, bom dia! Oi, Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. A meta do Outubro Rosa 2021 é fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde. A campanha é um alerta às mulheres sobre os sinais dos sintomas do câncer de mama e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Também existe material voltado para médicos alertarem as pacientes sobre a importância do autoexame. É bom lembrar que o SUS oferece tratamento gratuito para essa doença. Esse é o tipo de câncer mais comum no mundo todo. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são estimados mais de 66 mil novos casos da doença só este ano. A taxa de mortalidade ainda é alta, mas é sempre bom lembrar. Quando descoberto no começo, a chance de cura aumenta. Eu volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, falando em saúde, a vacinação contra a Covid-19 continua pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, vamos lá, até agora, vamos lá, foram distribuídas mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid. As doses aplicadas ultrapassam 241 milhões e 625 mil. 147 milhões e 674 mil pessoas tomaram a primeira dose. E o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de 93 milhões e 951 mil pessoas. E a dose de reforço foi aplicada em 1 milhão e 185 mil pessoas. A partir de hoje, o PIX, feito por pessoas físicas, entre 8 da noite e 6 da manhã, terá limite de mil reais. A medida do Banco Central é para evitar fraudes, sequestros e roubos noturnos. O sistema de pagamento instantâneo ultrapassou 100 milhões de usuários. O PIX, pagamento bancário digital e em tempo real, já movimentou 532 milhões de reais só no mês de agosto. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem utilizá-lo. É o caso do Gabriel, que oferece a modalidade de pagamento em todas as suas lojas. Para a gente é muito bom porque a gente se livrou das taxas de cartão de crédito. Ou seja, a gente já recebe na hora e a gente fica livre da taxa do débito e do crédito. Inclusive, para pagamento de fornecedor também. Hoje em dia, a gente tem muitos boletos que já vêm com o QR Code. A gente consegue pagar também o boleto através do PIX. Mas com a facilidade das transações bancárias, o número de fraudes no ambiente digital subiu. Segundo a Serasa, os golpes mais comuns envolvem a criação de falsas páginas e centrais de atendimento na internet, WhatsApp clonado e perfis falsos para enganar amigos e familiares. O Banco Central estipulou mudanças de proteção como limite de mil reais para operações entre pessoas físicas entre 8 horas da noite e 6 da manhã. O cliente vai poder cadastrar e autorizar contas de depósitos ou de pagamento pré-pagas para receber valores acima do máximo estabelecido. Além disso, pensando nas situações de risco, os pedidos para aumentar o limite das transações agora serão respondidos em no mínimo 24 horas. E em caso de suspeita de fraude, a instituição bancária pode bloquear a conta do cliente de forma preventiva por até 72 horas. As medidas de segurança anunciadas pelo Banco Central, elas são bastante eficientes, mas não conseguem por si só garantir toda a segurança ao usuário. Por isso é importante a atuação conjunta do Banco Central, instituições reguladoras, forças de segurança pública e do próprio usuário para mitigar perdas. O limite noturno vale também para outros meios de pagamento, como transferência entre bancos, pagamentos de boletos e compras com cartões de débito. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais eletrônicos, das instituições financeiras, mas esse aumento só será efetivado entre 24 e 48 horas. As contas de empresas não foram afetadas pelas novas regras. O Ministério da Infraestrutura formalizou a concessão para a iniciativa privada de três rodovias entre Goiás e Tocantins. Mais de 14 bilhões de reais deverão ser investidos nas obras de duplicação e segurança viária e em serviços para usuários em rodovias que ligam Goiás e Tocantins. Ao todo, os três trechos concedidos à iniciativa privada têm 850 quilômetros de extensão. Na BR-153, as obras irão de Aliança do Tocantins a Anápolis, em Goiás. Na BR-080, o trecho concedido liga Uruaçu à Assunção, em Goiás. E a BR-414 terá obras no trecho goiano, que liga as cidades de Assunção e Anápolis. Os trechos são usados para escoar a produção do agronegócio e são também a principal ligação de Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá aos estados da região centro-sul do país. A expectativa é que sejam gerados quase 120 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, ao longo do contrato, que terá duração de 35 anos. A gente está assinando o contrato de concessão de 850 quilômetros de rodovia, dos quais 627 serão duplicados. Estamos falando de 14 bilhões de reais de investimento privado. Estamos fazendo o que fizemos ao longo desses mil dias. Não se esquecer que, no meio dos mil dias, 600 dias de pandemia. E mesmo assim, o Brasil foi para frente. O presidente Jair Bolsonaro visitou o estado do Paraná para inaugurar a central hidrelétrica de Bela Vista e obras de ampliação e modernização do aeroporto regional de Maringá. O ministro da Infraestrutura falou sobre a importância das melhorias feitas no aeroporto Silvio Nami Júnior e disse que as obras vão continuar. Nós vamos investir na ampliação do terminal de passageiros para dar mais conforto neste aeroporto, que vai ser uma ligação de Maringá com o resto do Brasil. Além das obras aeroportuárias, a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Paraná serviu para inaugurar a pequena usina hidrelétrica de Bela Vista, no Rio Chopin, entre os municípios de Verê e São João. Com capacidade para produzir 29 megawatts de energia, é o suficiente para iluminar as residências de 100 mil pessoas no sudoeste paranaense. Nessa escassez hídrica que nós vivemos, essa usina será de muita importância para que a gente passe por esse desafio. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre os investimentos de mais de 300 milhões de reais no Paraná e lembrou a inauguração de importantes obras de infraestrutura entregues por todo o país. Nós, ao anunciarmos obras, nós estamos prestando conta do nosso mandato. Não é apenas essa ou aquela obra. O Brasil todo se prepara para o seu futuro. O Brasil será amanhã o que cada um de nós fizer no dia de hoje. E eu estou aqui porque acredito em vocês. Um decreto do governo federal criou a cédula de produto rural verde. Funciona assim. O produtor rural é estimulado a produzir ao mesmo tempo que preserva e passa a receber pagamento por serviços ambientais, conseguindo assim uma renda extra. A nova alternativa no mercado financeiro tem como público-alvo empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em compensar de forma voluntária a emissão de gases de efeito estufa. Os investidores remuneram os produtores rurais para que preservem matas nativas. Na prática, funciona assim. Uma auditoria calcula quanto uma área pode compensar pela emissão de carbono e um certificado é emitido. O investidor compra o crédito verde e o dinheiro ajuda na proteção do meio ambiente. E a compensação, que vai zerar a conta do investidor, chega após um período médio de um ou dois anos. Vai trazer mais uma possibilidade para o produtor rural antecipar recursos de serviços ambientais. Serviços ambientais serão lastreados no estoque de carbono da vegetação nativa. A cédula de produto rural já existia como garantia de recursos para o desenvolvimento de plantações e empreendimentos rurais. E hoje é um dos principais instrumentos de financiamento da cadeia produtiva do agronegócio. Já no CPR Verde, ao invés do agricultor entregar soja, milho ou qualquer produto rural, ele entregaria a floresta nativa preservada, em pé. Então esse instrumento seria uma compensação voluntária de carbono e geraria uma renda extra para o produtor rural. Quem tem uma propriedade rural e preserva, ao mesmo tempo que está produzindo, mas preserva, ele começa a receber pela primeira vez pagamentos por serviços ambientais. Segundo a estimativa do governo federal, até agosto deste ano, foram emitidos 84 bilhões de reais em cédulas de produto rural. E os técnicos da área agrícola do Ministério da Economia calculam que em quatro anos sejam emitidos 30 bilhões de reais em CPRs verdes. Empresários do Brasil e dos Emirados Árabes Unidos se reuniram em Dubai para discutir oportunidades de negócios. O encontro também teve a participação do vice-presidente Hamilton Mourão, que representou o Brasil na abertura da Expo Dubai, feira internacional que reúne mais de 200 países. O repórter Vitor Abdalla acompanhou a viagem do vice-presidente. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, voltou a defender investimentos estrangeiros na Amazônia, pauta que ele vem divulgando desde que chegou aos Emirados Árabes Unidos para participar da abertura da Expo 2020, evento internacional que acontece em Dubai. Em uma palestra para a comunidade internacional, o vice-presidente defendeu o uso sustentável da região amazônica como forma de garantir a proteção da floresta. Nesse domingo, falando diretamente com empresários árabes, o vice-presidente brasileiro buscou mostrar que a biodiversidade amazônica é um bom ativo para investidores dos Emirados Árabes. Eu tive a oportunidade aqui de conversar com diversos agentes, não só de fundos de investimentos, mas com empresas interessadas em oportunidades no Brasil e fiz questão de destacar o espaço que nós temos na Amazônia para que essas pessoas lá cheguem. O Brasil também pretende ampliar sua pauta exportadora para os Emirados Árabes. Hoje, os principais produtos são alimentos e ouro. O objetivo é vender também produtos de maior valor agregado, como equipamentos de defesa e aeronaves. Existe uma expansão aqui nessa região em termos do transporte aéreo. O próprio Brasil, hoje, nós abrimos o nosso mercado de transporte aéreo para empresas estrangeiras, sem necessidade de ter um sócio brasileiro. Então, uma empresa que vá se estabelecer no Brasil, ela pode adquirir as próprias aeronaves da Embraer. E uma notícia para quem gosta de viajar. Os cruzeiros marítimos suspensos no país, desde o início da pandemia, vão voltar à costa brasileira a partir de 1º de novembro. Uma portaria da Casa Civil foi publicada no fim de semana. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde vai definir os protocolos sanitários para a retomada. A permissão abrange exclusivamente a costa brasileira, ou seja, continua proibido o transporte aquaviário de passageiros do Brasil para outros países e de outros países aqui para o Brasil. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri